Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, ontem nós falávamos a respeito de que Deus permitiu 430 anos de escravidão ao seu povo, embora sabendo da promessa de Deus, ainda assim ficava esperando, apenas aguardando, esperando que Deus viesse cumprir a sua palavra. Só que a palavra de Deus, ela se cumpre na vida dos que buscam o seu cumprimento, ela se cumpre na vida dos que se esforçam, dos que creem, quando Paulo fala lá, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Essa crença não é você crer de forma teórica, você busca, você busca, você faz a sua parte, você corre atrás. Foi o que aconteceu com o povo de Israel, lá no Egito. Ele ficou lá 430 anos escravo, porque não clamou a Deus, não clamou a Deus. Veja só o que diz aqui, o que diz no texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Quer dizer, Deus só agiu em benefício do seu povo, para cumprir a sua promessa, a partir do momento em que o seu povo buscou por ele, a partir do momento que ele o clamou, a partir do momento que ele fez a sua parte. Foi a partir desse clamor, desse sacrifício de clamor, que Deus ouviu a sua voz e desceu para livrá-lo. Por que? Por que que Deus não livrou logo nos primeiros anos? Foi a pergunta que eu deixei. Por que que Deus não livrou o seu povo logo nos primeiros dias, digamos assim, de escravidão? Deus poderia ter livrado. Por que que ele não livrou? Porque o povo não o invocava. E não o invocava porque não cria. Essa é a realidade. Quando a gente crê, a gente invoca, a gente faz a nossa parte, a gente sacrifica, a gente corre atrás. Quando a gente não crê, a gente não se esforça, não se sacrifica, não corre atrás. É como eu já falei, a pessoa só vai no médico quando sente dor de barriga. Enquanto ela pode suportar a dor, ela fica protelando. Mas quando chega um momento em que ela não aguenta mais, aí ela vai. A mesma coisa se dá com respeito ao dentista. Enquanto o dente não está doendo, a pessoa vai protelando, vai protelando. Mas chega um momento em que a dor se torna insuportável, aí ela corre atrás. A mesma coisa se dá com a fome. Enquanto você não tem fome, você vai protelando, vai deixando as horas passarem. Mas chega um momento que você não suporta mais, você come até pão com sabão. Então, essa é a verdade. Enquanto a pessoa estiver suportando a sua dor, a sua necessidade, ela não corre atrás da solução. Mas quando começa a tornar-se insuportável aquela situação, então ela corre para o tudo ou nada. Então, quando Deus desceu para livrar os filhos de Israel da mão dos egípcios, ele desceu já determinado a salvá-lo porque havia tido um clamor por parte do seu povo. havia tido uma crença, uma fé, uma expressão de fé, um clamor. Foi por isso que Deus desceu. Não desceu antes porque não havia clamor. É por isso que Jesus insta-nos a orar, vigiar e orar. Quer dizer, nós temos que fazer a nossa parte. Porque enquanto estamos em oração, em clamor, em súplica, nossa fé está sendo ativada. É bem verdade que quando você faz uma oração, você faz numa situação. Mas quando você chega ao fundo do poço, você não faz oração, você faz um clamor. Porque no fundo do poço, a oração não vale, tem que ser um clamor. Então, é isso que faz a diferença. Você vai ver nos testemunhos agora, por que as pessoas alcançaram o milagre? Por que elas chegaram a fazer a diferença? Tem uma razão. Elas fizeram a parte delas. Deus não bateu a porta da sua casa e disse, Ei, você está precisando de ajuda aí? Não, ele não fez isso. As pessoas correram atrás. As pessoas foram onde estava o milagre. Elas fizeram a sua parte. E então, é óbvio que a resposta veio às suas necessidades. Vamos ouvi-los. Qual o nome da senhora? Lúcia Tricani. Então, doutora, qual é a experiência da senhora na fogueira santa de Israel? Na última fogueira santa. A última fogueira santa foi duro. Foi duro porque, antigamente, o pastor dizia assim, ele dava um valor, né, pra gente colocar no altar. Aí era ótimo. Porque aí eu colocava aquele valor e eu estava livre. Depois que a fogueira santa começou a ter um relacionamento direto com Deus. E o pastor começou a dizer, olha, é o que Deus vai pedir, obedeça. Esse obedecer, meu Deus, foi duro. Essa última fogueira santa, eu digo que foi duro porque eu tinha feito uma economia, eu falei, eu vou botar, esconder o dinheiro lá em Portugal. Porque aí nem eu mexo, eu quero fazer investimento no escritório, eu quero fazer uma coisa melhor. E foi agora em julho. Eu disse, pastor, cinco? É porque eu queria dar cinco, mas era seis. E eu tinha lá seis mil francos. Seis mil euros. Aplicados, escondidinhos. E Deus disse, eu quero aquele. Eu disse, não, meu Deus. Eu posso fazer assim, eu vou vender alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa, mas aquilo ali está reservado. Aí eu dizia, não, isso não é de Deus. E ele dizia, é aquilo que você vai pegar. Eu disse, olha, meu Deus, eu vou fazer. Mas eu sempre fiz o que Deus pediu e alguma coisa a mais. Porque eu acho assim, dar o que Deus pediu é uma coisa que dói. Mas eu dando a mais é uma forma de dizer, olha, meu Deus, eu fiz o máximo que eu pude. E eu sempre coloquei assim, dólar, franco e real. Porque são os três países que eu lido sempre. E coloquei lá. Gente, depois que eu, doeu muito, até porque eu estava sem nada, né? Eu coloquei o meu restante todo. Eu disse, pronto, agora não tem viagem para o Brasil, não tem mais nada. Eu quero ver o que eu vou fazer até dezembro. Duas semanas depois, Deus disse, você vai abrir um escritório no Brasil. Eu estava orando. Mas o engraçado é que essa campanha de Israel foi muito especial, porque eu sempre fazia uma relação de pedidos, né? E lá o pastor dizia, um pedido. Eu, pô, não dá. Eu tenho mais esse, mais esse. Colocava sempre uns três, quatro. Ainda botava o nome de alguém. Dessa vez, Deus disse, nada, nenhuma relação. Eu quero a sua vida no altar. E aí eu disse, puxa, na hora de escrever o pedido, Deus disse, não. Eu quero o seu sacrifício, eu quero a sua vida. Aí eu disse, tá bom, meu Deus, eu vou me entregar. Nenhum pedido, não. Aí eu escrevi lá. Eu me entrego. A partir de hoje, é o teu querer e a tua vontade. Eu prometo que eu vou obedecer. Esse foi o meu pedido. Eu entreguei aquilo, assim, com vazio no coração. Eu disse, puxa, mas tá tão magrinho o meu pedido, porque eu tô sofrendo, porque eu tô dando. E Deus pediu pra eu abrir o escritório. Eu disse, poxa, mas eu coloquei todas as minhas economias no altar. Como é que eu vou abrir o escritório? E Deus disse, obedece, é pela fé. Eu vou, mas pela fé, eu sou advogada. Como é que eu vou arrumar um escritório, entrar em contato, negociar sem dinheiro? A senhora já tem um escritório aqui, né? Eu tenho um escritório aqui, é em Portugal. Mas nesse momento, a senhora já tinha sacrificado. Já. Eu já tinha sacrificado. Já tinha colocado. Por isso que eu disse que era impossível. Porque eu disse, eu coloquei tudo no altar. Como é que eu vou abrir o escritório? E eu pedi que Deus mostrasse. Eu entrei no computador, aí eu vejo o escritório todo mobiliado lindo. Eu olhei e disse assim, isso não é pra mim, meu Deus. Isso aí é loucura. Enfim, aí eu disse, meu Deus, pra eu alugar esse escritório, eu preciso de dinheiro. Então, o senhor tem que me dar uma causa no Brasil, ou em qualquer lugar, que eu possa ter o dinheiro pra pagar essa dívida e o contrato do escritório. No mesmo dia, eu recebo o e-mail de um cliente no Brasil, de um outro estado, que não era o lugar do escritório, dizendo, doutor, eu tô há três anos tentando resolver esse problema. Por favor. Eu disse, tá bom. Então, você deposita. O problema era pra resolver em Portugal. Eu falei, então, faz o seguinte, você deposita em real, eu resolvo em Portugal, em euro. Tá bom. Então, peguei a causa e ele depositou no dia seguinte. No dia seguinte, eu tinha o dinheiro pro contrato, o dinheiro pro escritório e mais o dinheiro pra iniciar, comprar computador, telefone, comprei tudo. E sem ver nada, né? Tudo através da minha secretária lá, uma secretária que eu tinha. Gente, obedecer a Deus é muito duro na hora que ele pede, mas depois é uma maravilha. Então, eu quero dizer pra vocês, realmente, a campanha de Israel, além de ser uma coisa muito forte, tem que doer, é uma coisa muito séria. Quem tá falando pra vocês já teve em coma, já teve duas horas de vida e Deus me trouxe de volta. Então, eu vou dizer pra vocês, até há poucos anos atrás, eu tenho 30 anos de igreja. Então, no início, eu até falei ainda há pouco com uma pessoa aqui que eu estava conversando, eu disse, olha, quando tinha a campanha de Israel, eu sumia da igreja. Eu só vim fazer a campanha de Israel aqui na Suíça em 2002, que eu fui começar. Até ali, acho que uns 10 anos de igreja, eu sumia. Porque eu dizia, não, eu não vou colocar isso. Não, de jeito nenhum. Essa gente é louca. Então, depois, eu aprendi a me relacionar com Deus, principalmente na campanha de Israel. Porque ali não tem pastor, não tem ninguém. É você e Deus. Ou você é dele ou não é. Ou você confia ou não confia. E confiar nele não é simples quando a gente tá apegado ao dinheiro, tá apegado a outras coisas. E eu digo pra vocês com toda sinceridade, eu tô aqui servindo com o meu testemunho, com amor. Foi o que eu disse pra Deus, Espírito Santo, que eu possa falar. Mas que não seja mais um testemunho. Mas que seja realmente um servir em gratidão ao que o Senhor tem feito a minha vida. Valeu a pena participar de todas essas campanhas desde quando a senhora começou? Valeu. Hoje eu tenho três nacionalidades, hoje eu tenho três escritórios. Agora, uma coisa eu quero deixar pra vocês nesse testemunho. O relacionamento com Deus é muito sério. É muito sério e muito forte. Vocês pensam, o relacionamento com o homem ou a mulher, com mãe e pai, com família, isso tudo é migalha diante do relacionamento que a gente tem que ter com Deus. Como o hebreu, que a gente vê o judeu. Ele tá com o chapéu ali, não quer nem saber se o outro tá rindo ou não. Agora eu entendi por que que eles são assim. Porque eles levam Deus a sério. E eu passei a levar Deus a sério. Valeu a pena? Valeu a pena. Obedecer. É difícil, mas todo dia eu falo, ó Deus, nessa campanha de Israel, o meu sacrifício é diário. Porque foi esse voto que eu fiz também. Sacrificar a minha vontade.